Crispe, frango Tu dá o que? O meu, o arreira Se tu quer pau, tu tá aqui Ai, que rapariga, eu vou estourar suas caras Quem vai dar banho nele hoje é quem? Eu Sou Eu não tava com ele Quem? Você não tava com ele dentro de casa, quem? A cabeça da minha Eu Eu tô comendo tabaco Tu vai ver como é que tu vai ficar E como é que a gente fica depois que com Cabeça Ele lavrou Mas eu vou pegar e eu vou fazer com ele mais tarde Fique, rapariga, como é que a gente vai lavrar? Pra gravar, atuar Tá botando o que no celular? Pede a linha e a chama moral Cordãozão de prata ou Nike original Com um DJ não solta DJ Solta o tamborzão 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 Tamborzão